Fala galera do canal Louco por Leilões, como é que vocês estão? Só alegria? Só vitória? Eu não posso reclamar não Meu carro estragou pessoal, eu vim ver uns lotes aqui no leilão Meu carro queimou a junta do cabeçote Quem me acompanha no Instagram viu aí Consegui arrumar, rodei mais uns 300km E agora parei na empresa ali pra visitar uns lotes Galera, o carro infelizmente deu um calço hidráulico no guincho Vou ter que pegar um buzupo aí pra casa Paciência, né? Fazer o que? O negócio é que nós estamos com vida e saúde Ó, um abraço pra todos aí Muito obrigado por acompanhar o Louco por Leilões Gladstone, para de falar, conta pra nós o que vai ter Por que esses caminhões estão enfileirados aí? Vamos lá Vai acontecer um leilão de caminhão traçado Caçamba meia cana Sabe um caminhão mais robusto? Um caminhão pra carregar pedra? Como é que fala? É mataco? Eu acho que é isso, hein? O nome é mataco Aquelas pedras maiores Eu tô na cidade hoje de Aracruz, Espírito Santo Esse leilão vai acontecer no site da Bom Valor Vou deixar o site na descrição Pra ninguém cair em site falso Eu falo sempre, vou alertar vocês Não caiam em golpe Pega o site que tá na descrição Clica nele Porque se você procurar assim, ó Na internet Tá, 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 tá Digitou Bom Valor No Google pra pesquisar Deve aparecer uns 20 sites falsos, hein? Então a gente deixa na descrição Pra que ninguém Cai em site falso Já chega, já clica na descrição Que você vai cair no site verdadeiro Galera Inicial muito baixo Caminhões Ah, eu vou mostrar pra vocês Vou falar As qualidades dos caminhões Por que que eu acho que é um bom negócio Por que que eu acho que vai sair no preço Vem comigo? Vamos lá? Ó Nós vamos falar primeiro aqui, ó Desse Actros aqui 2011 É um 48, 44 Motor V6 OM501 Esse daqui é manual, correto? Todos eles que eu vou mostrar aqui, ó São quatro que estão aqui Mas tem 30 nesse leilão Todos eles Caixa Mercedes Manual Funcionando Trabalhando Então tá aí, ó A turminha tá ali, ó A turminha dos motoristas, ó Os caminhões estão em operação A galera tá ali, ó Aguardando a gente fazer a filmagem aqui Pra mostrar Em detalhes pra vocês aí Galera Adoro comprar equipamento de empresa Já falei com vocês Principalmente equipamento que estão Em trabalho Em operação Isso aí, ó É dar aquela guariba Aquela limpeza E Colocar pra venda Aí, ó Ranca aquilo ali fora Tá vendo o chapéu ali? Tá vendo ali, ó Aquela Aquele Eles aumentaram ali Tem lugar que chama de fominha, né? Ranca fora aquela fominha ali Pinta o caminhão Olha que nave Hã? Vamos ver a frente aqui O que que precisa ser feito? Que talento que nós precisamos dar? Galera Ali o para-choque ali Precisa dar um Um talento ali no farol de milho A grade também tá quebradinha aqui, ó Nós precisamos colocar uma grade Para-brisa, ok Frente do caminhão É isso que precisa fazer Vamos dar aquela olhada Lateral esquerda Um polimento na cabine O resto, ok Vamos ver pneu Pneu Bom Aqui também, ó Quarto eixo Também bom Galera Água Caçamba dele Boa, ó Pintela de branco, hein? Olha Olha aí Aquilo que eu falei da fominha ali, galera, ó Ranca essa fominha fora Dá um outro visual nesse carro Arruma esse chapéu Esse chapéu precisa dar um toque de elegância nele Uma limpeza Deixa eu contar um negócio para vocês No leilão tem oportunidade para todo bolso Tem oportunidade para todo gosto Mas vai comprar Procura comprar aquilo Se você não tem muita experiência Aquilo que já está mais ou menos pronto Por quê? Esses caminhões são dessa empresa Desde zero Tem caminhão aqui em 2011 Esses três aqui são 2011 E esse do meio aqui em 2010 Tem caminhão aqui Que os caminhões estão em operação E a empresa para conseguir fazer o serviço Ela precisa que os caminhões estejam bons Então o plano de manutenção Nós estamos em 2023 Você pega um caminhão em 2011 Por que os caminhões estão rodando? Porque tem manutenção Se não tivesse manutenção Estava jogado Já estava com vale Faltando peça e tal Mas estão trabalhando Porque realmente tem um plano de manutenção Dessa forma A gente consegue comprar um caminhão de qualidade Vamos dar uma olhada? Vamos ver pneu? Pneu eu mostrei para vocês o dianteiro Olha o do quarto eixo direcional Olha aqui Olha Você está doido? Que teteia Vamos dar uma volta? Precisa de água Bater um solupã ajeitado Num solupã dos fortes Aí imagina você não ter que pagar frete Você comprou um caminhão e já leva ele rodando É o melhor que tem no mercado Aqui o pneu está mais fraco um pouco Aqui está bonito A caçamba Aqui é a pintura Eu estou falando galera Para quem quer vender Mas para quem quer Vai pegar o caminhão Para trabalhar Para fazer a operação Está pronto o caminhão Só uns detalhezinhos Lateral direita também Esse detalhe aqui E a escada Aí ó Chegaram caminhões novos deles Operando aí Esse é mais novo Um volvão Quinhentão Vamos ver esse daqui Eu falei inicial para vocês galera 50 mil reais inicial Vem cá Deixa eu mostrar aqui Que o 2011 tem uma diferença de tabela Para o 2010 Deixa eu voltar aqui ó 2011 50 mil reais inicial Valor de tabela do 2011 268 mil reais Galera Soma 268 Com mais uma caçamba meia cana Ah galera Tranquilamente Uns 90 pau Ah Gladys Você está exagerando Tá Olha uma dessa zero Mas então vamos fazer o seguinte Não vamos exagerar não Vamos falar que uma caçamba dessa Vale 60 mil reais 260 Com 60 Vamos colocar 270 Né 268 de tabela 270 Com 60 Nós estamos falando de 340 mil reais Que seria o preço de mercado De um caminhão desse Inicial 50 mil reais E aí Sai por quanto Ó Eu vi saindo Num outro leilão A faixa de 200 mil reais Nós estamos falando aí De um caminhão De 140 mil De margem Caminhão trabalhando Aí eu falo com vocês E leilão é bom? É interessante galera Deixa eu contar um negócio Para vocês aqui Ô Gladys Hoje você está falante Está doido Não galera Mas a gente vai fazendo o vídeo Vai lembrando das coisas Interessante é que A maioria dos comentários Que a gente vê lá Tanto no nosso canal do Youtube Quanto no Instagram É de pessoas falando assim Ah leilão não compensa Ah leilão não vale a pena Ah leilão é máfia Ah leilão É já foi o tempo Galera Tem oportunidade Para todo mundo Se você estiver Olhando Se você ficar olhando Carro batido Carro sinistrado Carro média monta Se você ficar olhando Esse tipo de coisa Realmente às vezes Você não vai ganhar dinheiro Agora Se você tem uma grana a mais Valor agregado maior Para comprar os produtos Cara Aí você joga um outro jogo E nesse jogo Tem muito dinheiro Nós estamos falando aqui Ó Vou falar um negócio Para vocês Simples aqui Qualquer caminhão Desses aqui Se pagar nele Até na faixa aí De 230 mil Vamos colocar De 220 a 250 mil Qualquer caminhão Desses dá 50 mil De lucro rápido Porque os caminhões Estão prontos Você não vai gastar Com frete Os caminhões Estão rodando Documentação Empresa Empresa grande Boa documentação Em cima É pegar Lavar os caminhões Se for o caso Jogar uma tinta Nessa carroceria Fazer uma limpeza Polimento de cabine E pau Colocar para vender E tem muita gente De pedreira Principalmente no Nordeste Precisando de caminhão Meia cana Oportunidade Está aí Ó Esse daqui Nós estamos falando Um caminhão 2010 50 mil inicial Tabela FIP Desse caminhão Aqui É 229 229 Vamos ver pneu Como é que está A frente está bonita Hein galera Só um para-choque Ali com detalhe Lateral Tem uma massa aqui Nós precisamos Dar um toque De elegância Eu vou mostrar Um por dentro Para vocês Está bom Pneuzama Olha aí Você está doido Também Arrancar aquilo ali É feio Aquilo né Olha aí Não precisa nem Trocar pneu Para vender Pessoal Esse é o Caminhão 45 Aqui está mais Joadinho um pouco Mas eu não trocaria Pneu para vender Não Colocaria Dessa forma Galera Eu falo com vocês Que A intenção De cada um Aqui precisa Pintar essa cabine Essa cabine Precisa dar um toque De elegância A intenção De cada um É diferente Cada um Com seu objetivo O meu objetivo O meu olhar Sempre É o olhar Da compra Eu compro Para poder Revender É isso que eu faço Sempre Correto Então o meu olhar É esse O que eu preciso Pintar O que eu preciso Arrumar Agora Quem compra Para uso Aí vai comprar Muito mais barato Do que se fosse Comprar aí Em outros cantos Olha aí Já vai passar Uma joia Olha aí Olha o quentão Olha Você não olha A caçamba E a cana Quantos metros Cúbicos Essa caçamba Vou ver se tem Uma plaquinha Aqui para a gente ver Ei gente Tudo trabalhando Esse daqui Também é um 2011 50 mil inicial Valor de tabela 268 270 mil Vamos ver Pneu Esse aqui Eu vou mostrar ele Por dentro Para vocês Pneu Olha aí Hum Que teteia Olha Aí ó Essa banda Aqui ó Ranca fora Coloca uma outra Tira aquela De cima lá Esse é o 27 Olha aí Esse aqui Está fraco O de cá Está espetacular E os dois E os dois Olha Aí está Vindo amassada Aqui ó Ranca fora Coloca uma chapa Nova aqui Arrancou a de cima Ali Pinta essa caçamba De branco Anunciou Vendeu Olha os dianteiros Olha Lateral Direita Também Espetacular Vamos ver Esse caminhão Por dentro Esse aqui Está faltando Aqui uma Está faltando Aquela peça Ali Galera Esse aqui É automático Olha ele aí Deixa eu ver Ar-condicionado Aí ó Ar-condicionado O que é isso Aqui Olha A Iris Está querendo Anunciar Minha viagem 7 do 11 Caminhão Com 213 Mil quilômetros Rodado Olha lá Também ó 213 Mil quilômetros Rodado A Iris Quer iniciar Minha viagem Ali Mas ô Iris Eu não vou viajar Agora não Vou não 213 mil Rodado Vamos ver Um outro ali Galera Capa nossa Esse aqui Está o Bonitão Do pneu Vamos ver Esse aqui Também 2011 Cara Nada Para fazer Nada Para fazer Quebra sol Ali Olha Olha o pneu Aquela limpeza Essa caçamba Tem 27 Métro cúbico Pneus bons Também Pneus ama Boa Olha os FMX Estão aí Esse eu sei 50 mil reais Inicial Vamos ver Pneu Galera Eu gosto Do meu serviço Sabe por que? Aqui ó A pessoa Que estiver Longe Estiver Precisando E quiser Comprar Já sabe Como que o caminhão Tal Olha aí Vamos mostrar Os caminhões funcionando Vamos mostrar Rodando Trabalhando Aqui ó Deixa eu falar Com vocês O negócio Todo caminhão Na hora que sai Da estrada de chão Aqui E vai pegar A pista Ali Ali está a pista Ó O motorista Tem que parar O caminhão Bater os pneus Conferir direitinho Olha que show Então todo mundo Para aqui ó Aqui é um ponto De parada Da turma Tá vendo? Que espetáculo Vou pedir Para a galera Acelerar aí Uma joia Já foi ali Olha lá Eita 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 Passou Passou Eita Põe marcha Vamos trabalhar Moçada Vamos escutar O KITITITITI Ó Ah Esse fez baixinho Esse fez baixinho Uma já vai Riscando poeira Ó Vai com Deus Ó Ai KITITITITI KITITITI Mais uma Ah Vocês viram A repicada No acelerador Ei gente, você tá doido? Isso é bom demais Galera, não esquece de curtir o nosso vídeo Estamos aí na luta para mostrar para vocês aquilo que vai acontecer E sempre dando dicas aqui Eu falo sempre que meus vídeos não são vídeos de entretenimento, tá galera? São vídeos para vocês poderem aprender cada dia mais Com técnicas, com dicas, né? Na verdade as coisas não tem segredo As coisas não tem segredo Mas tem a forma correta de fazer Não esqueça de curtir o nosso canal Se você não é inscrito, nos assiste Mas faz o seguinte, ativa o sininho aí Se inscreve no nosso canal Um prazer ter vocês aqui Leilão dia 14, site do Leiloeiro na descrição Gostou? Chama! Vamos junto! Louco por leilões! Rodando o Brasil, hoje em Aracruz Espírito Santo